Oi pessoal, hoje eu vim falar de uma promoção muito especial. Eu e o pessoal do literaturapolicial.com vamos sortear um kit Agatha Christie e Mistérios para comemorar os 125 anos dessa autora tão brilhante e tão especial para a literatura policial. Fãs da Agatha e de romances policiais não podem ficar fora dessa. Para participar, basta curtir a página do literaturapolicial.com no Facebook e se inscrever no nosso canal no Youtube. Isso mesmo, e também a página do Eu Li ou Vou Ler no Facebook e se inscrever aqui no nosso canal. Além de compartilhar a imagem promocional do sorteio que a gente divulgou lá no Facebook. Até a data de aniversário da Agatha, que vai ser no dia 15 de setembro, nós vamos publicar em parceria posts e vídeos sobre os livros, as curiosidades, os principais detetives e a biografia dessa autora maravilhosa. O sorteio também vai ser feito no dia 15 de setembro. E você deve estar se perguntando, e o que tem nesse kit especial Agatha Christie e Mistérios? Bem, para começar, tem o livro Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, que o detetive é o Poirot, e também o DVD do filme baseado no livro. Um exemplar de Mistério no Caribe, Uma Aventura com a Miss Marple. Um exemplar de Assassinato no Beco, com École Poirot. Tem também o livro O Código Machado, um livro de Marcelo Nunes, um romance policial que se passa em Porto Alegre. E tem ainda 10 marcadores de texto do romance policial Jack, o Estripador em Nova York, do Stefan Petruccia, que é um lançamento da Editora Vestígio no Brasil. Marcadores aqui do blog, esses mini marcadores. Essa lanterninha super fofa, que pode servir para enfeitar ou para iluminar mesmo, tá gente? Ela é a pilha. E esse quadrinho que eu acho que todo fã de literatura policial vai gostar de ter, ou na parede, ou num cantinho, decorando, tá? Ele vai estar lá no kit também. Lembrando que o sorteio é no dia 15 de setembro. As regras eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, também tem lá na página do Facebook, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar pra gente. Participe!